Fala galera, Demis aqui pessoal e hoje vos apresento o Eiko que já está há muito tempo no Wartander porém, o skin chegou nele recentemente, uma das skins, uma das pinturas que o exército brasileiro utiliza que é essa daqui, a Encoraçado, tem até o nome na lateral, uma simbologia que eu, perdão, não conheço porém, uma skin simples, essa é a cor que também, o verde, o livro que a gente utiliza nos blindados e tudo mais enfim, uma skin, mais uma skin do veículo brasileiro do Wartander para vocês aí essa skin você consegue pegar através de 200 dólares e... o Tanzão tomou dois ali, tomou um missão bonito ali, né através de 200 dólares, 200 dólares, caraca, eu estou maluco, 200 Golden Eagle, cara, foi maljate a cabeça não está muito boa não, mas 200 Golden Eagle você consegue adquirir essa skin aqui e a mais uma coisa do Brasil que temos no jogo, né cara, então é, fica aí a sugestão para vocês para quem quiser, só vale para o Leopard 1 a 5 o alemão, não é para o italiano, nada disso, beleza então fique de boa, dito isso, obrigado mais uma vez a galera que apoia o canal um grande membro do YouTube, muito obrigado a todos, não deixe de assistir o vídeo, não deixe de dar o like e comentar e se falar a sua opinião sobre ela, né, eu realmente não conheço nenhuma camuflagem de destaque do Leopard 1 a 5 no Brasil mas, tá aí ó, é essa aí, então fique com o vídeo vamos lá rapaziada, tamo aí, Leopard 1 a 5, olha aquela, peraí rapidinho, ah tá aí, vou só confirmar né, tô aqui com um acento encuraçado, vambora Leopard 1 a 5, PSDS, visão termal, tudo que o pacote promete, com tudo porém, entretanto, veículo leve veículo, eu chamo leve, aquilo é um leve, de fato, mas eu falo leve inibilidade, né eu vi um movimento ali, ali ó Helicóptero, caralho o helicóptero é Forrest, marcha! Forrest, marcha! Aí, bicho! Não matou com um, vou morrer pro outro. Falei, vou morrer pro outro. Tudo bem. Oiê! Graças! Forrest, marcha! Quase. Muita fumaça na frente. Essa, essa saída do respawn aqui, com essa negativazinha aqui, ela é legal de se jogar. Ela é legal de se jogar com um veículo que tem depressão, né? Que consiga atirar, abaixar, abaixar, contra a base. Forrest, marcha! Outra assistência. Tomei no canhão, recuei. Por que se a gente sai? Mais uma assistência. Vambora! Partilharia caindo em cima dele, ó. Que eu assiste. Mais uma. Pouca que eu assiste, graças a Deus. Mataram o maluco ali. Aqui, galera. Aqui, acabou. Acabou a partida. Vamos vencer com o ABC sendo nossa. Muito bom. Uma galera viu. Então, valeu, valeu. Valeu, carinho, valeu, valeu. O Centaro 2 é bem feio mesmo, velho. Eu acho, desculpa. A torre do Centaro 2 é maneiro, mas o chassi em si é feio pra porra. Sim, a gente tem um Centaro 2 já no Brasil. Pra testes, né? Pra testar tudo. Testar todas as resistências deles e tudo mais, né? Então, já tá aí no Brasil. Mais um só, tá, gente? Não é... Não chegou uma caralhada, não. deptho... ... Uui... ... 呢? Pera de palado, faziante queroyamos... ... ... em 1.911 metros obtivemos a kill mais uma kill mais uma kill 1.788 metros de distância é isso aqui, isso aqui que é o War Thunder tanque moderno é pra ser desse jeito aqui não é pra brigar a cada 50 metros de rua pra frente não isso aqui realmente é pra ser tanque no War Thunder tá ligado longa distância, posicionamento pegou a distância tá lá tá andando a negativa, isso que é foda não dá pra pegar ele tem um cara ali ainda boa assistência inimigo, inimigo decóptero inimigo paciência galera, paciência paciência que vem errei de novo velho tá na negativa puta que pariu, errei de novo 7 Desparros Que é assim, ó Eu tava lá no aberto Só que olha a quantidade de mato que tem na frente Deles, eles não me enxergam Entendeu? Eu tava por aqui, sei lá, enfim Tem tanta coisa na frente deles que eles não te enxergam E ali eu sei Por experiência própria que eu tenho visão legal daqui Não tão clara, mas tem visão Na thermal então fica melhor de ver, né Do que na visão sem thermal, né Então facilitou bastante Obrigado